Pai, que eu também vou Vou abraçar Engadado no seu carro Pai, que eu também vou Chegamos lá Barco lejo lá do céu Virou o vento a meu favor Pra onde eu quero Pra onde você vou Tem um capô atrás do véu Ardonde existe a flor Me esculpida com o calor Enquanto o tempo para pra nós dois Tudo fica bom depois Esqueça até quem tu é No meu plano a gente simplifica É a coisinha mais bonita Ela me leva onde ela quiser Pai, que eu também vou Avançar Engadado no seu carro Pai, que eu também vou Chegando lá Esqueço até quem eu sou Tuas aulas reunidas O café já foi servido Mas tem um fome Sempre quer contigo Eu te dou o meu chapéu E te ensino a esperar Mesmo sem chuva Faz você morar Faz você morar Esqueço até quem tu é Esqueço até quem tu é No meu plano a gente simplifica O teu sorriso já explica Ela me leva onde ela quiser Vai, que eu também vou Vou avançar Engadado no seu carro Pai, que eu também vou Chegando lá Esqueço até quem eu sou Esqueço até quem sou Esqueço até